O que você acha de gordofobia, então? Faz assim. Gordo... Hã? Faz assim. Então quer dizer, então? Quer dizer, então? Que esse gordão ia falar da vida, então? Vamos sushi, cara, boca! Vamos sushi, vamos sushi. Vamos sushi. O que você acha de gordofobia, cara? Gordofobia. Tu gosta? Cara, eu gosto? Você gosta de gordofobia? Não, eu acho uma bosta, cara. Eu acho uma bosta porque eu... A última coisa que eu tenho na minha cabeça é a porta dos fundos deletando uma caralha de um vídeo por causa disso aí, velho. Isso eu fiquei... Fiquei chateado. Eles deletaram mesmo? Deletaram. Você não lembra disso aí? Não lembro, não lembro. Ah, era um vídeo que chamava Teste de Covid. Que era um... Ah, é recente, então. É, é recente. Era um gordo... Eu não vou lembrar o nome do cara, me perdoa. O cara é muito bom. Ele tem até um canal que ele faz um humor espírita. Que eu já vi muita piada. Coisa de espírita kardecista, assim. Que é bom pra caralho. Só que eu não sei o nome. É mais kardecista. Então, eu não sei o nome do cara. Perdão, desculpa. Gordão, gordão. Gordão. Não, não, não. Gordão, gordo. Não é... Meu Deus! Que gordo! Era um gordo. Não é o gordo pra caralho. É o gordo do Porto dos Fundos hoje em dia. E tirando o Nabote. Porque o Nabote, ele é até gordinho ali. É o outro gordo careca. Que faz um negócio de humor espírita. Que eu acho muito bom. Só que eu não guardo. Eu sou péssimo pra guardar o nome da turma. Meu Deus! Gordão! Na boca! Respeito gordo, é gordo. E aí, o... Era um teste de Covid. Que o gordo liga pra mãe e fala assim. Ah, tudo bom. Tudo bom, mano. E eu queria saber do teste de Covid. Como que tá? Ela falou assim. Ah, o Covid saiu do seu corpo. Porque ele não aguentou. Seu corpo é podre. O Covid falou. Vou sair fora. E aí, veio os gordos mimizentos. Ai, nossa. Falando que o corpo do gordo é podre, meu. Que pau é essa, malandro? Aí, a turma do Porto do Sul falou. Não, peraí que não vai tirar esse vídeo. Desculpa. Você me perdoa. A gente passou na mão. Ó, vai tomar no cu. O cara que zoa Jesus. Enfia a coisa no cu de Jesus. Aí, vai... Abriu as pernas por causa dos gordos, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. E os gordos mesmo, eles não estão nem aí, né? Sabe o que ficou parecendo? A Chiquinha defendendo o Nhonho. Sabe? Porque... O que eles fizeram? Eles tiraram o gordo do ar. O gordo estava... Óbvio que o ator não vai perder o emprego dele. Mas, tipo, ele saiu do ar naquele vídeo. Tipo, ele perdeu um destaque ali da carreira dele. Exato, exato. Porque fizeram o quê? O mesmo texto, a mesma piada. Tiraram o gordo e colocaram o Rafael Portugal. Que é incrível. Qualquer coisa. Ele é outro. Que é quieto, é maravilhoso. Colocaram o Rafael Portugal. Regravaram o vídeo. Postaram aquele vídeo. Por quê? Por que que... Qual que é a diferença? O lance é a piada. Não é o corpo do cara. Por acaso, era a porra de um gordo. Mas, ué, não é representatividade? Não é aquela caralha toda? Então, tipo... Ah, então... Não. Então, põe o magro. Aí... Imagina se todos os vídeos fossem um magro. Se fosse vídeo só fudendo a pessoa. Se fosse o magro, tudo bem. Mas se fosse o gordo, não. É porque é gordo. Ah, vai se fuder, velho. Ela toma no cu, cara. Aí vem ator da Globo e fala assim... Não, não. Vocês passaram da mão mesmo. Pô, a atriz lá, a comediante. Comediante. Não é a atriz. Era a comediante. Falou, vocês passaram da mão. Falei, não. Tá errado. Comediante pra falar... Sabe o que que é? É você pegar munição, jogar na mão de qualquer um e falar assim... Atira. Uma hora ela vai te acertar, essa porra dessa bala. Porque você vai fazer uma piada e vão falar assim... Ah, o humor passa a mão. Você passou a mão agora. Aí você toma no cu. Aí você deu munição pra ele atirar em você, entendeu? Total. Você incentivou um movimento que acha que é legítimo você controlar a piada. Exatamente. Exatamente. Tá dando pro cara lá munição exatamente pra ele... Pra ele te atirar uma hora. É, vai te trocar uma hora.